Olá, Goiabas! Eu sou a Daphne, esse é o Diego e esse é o Saúde na Rotina! Sim, só que hoje não teremos um vídeo de dicas de saúde, ok? Beleza? Vocês devem saber, a gente foi no mês passado pra Argentina com os nossos pais, né? A gente foi pra Buenos Aires e gravou lá. A gente tá tudo argentino, ó. Os cachorros tão também, ó. Ó, a gente tá de River. Boca! E a gente gravou pra fazer um vídeo e ter uma recordação dessa viagem pra gente. E a gente achou que seria legal também mostrar pra vocês, né? Eu sei que tem gente que gosta de assistir o Saúde na Rotina por causa das dicas de saúde. Hoje, infelizmente, não nos teram. Mas quem gostar de viajar vai gostar, acho, do vídeo de hoje, né? Vamos ver. E ficou um vídeo bem gostosinho, assiste aí. Olá, Goiabas! Tudo bem? Estão gravando no meio do aeroporto. Estão exatamente 5 e... Dezoito. 5 e dezoito da manhã. O Diego está com essa cara super feliz. Que a gente já chegou, já tomou café, já fez check-in, já despachou a bagagem. E ainda não são 8 horas. Nossa, tem 3 horas ainda quase. Olha que alegria. É, né? Tomara que passe rápido, né? Acho. Tchau. 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 Tá ruim? Não, tá bom. Tá bem. Eu vou pesar ele e a mochila. O que você deve estar pesando? Eu vou ajudar. Ah, eu tô abaixo dos três dias. Boa, hein? Boa. Não, mostra. A minha mochila tá mega pesada. Vamos ver o que acontece. 56 quilos. Não vê 100 mochilas com a cara pesando. Se liga. 49. 7 quilos de mochila, hein? 7 quilos de mochila. Que isso, bem monstro. Estamos no aeroporto, acabamos de encontrar a Samara. Oi, Samara. Oi. A Samara é uma goiaba também, ela. O que é isso? Goiaba. Manda um beijo para os outros goiabas. Oi, goiabas. O Buenos Aires, neste momento, está com o tempo encoberto. Temperatura agora por volta de 14 graus. Durante a descida, entrei em contato com os senhores para atualizá-los sobre o nosso horário de bolsa meteorologia. Obrigado a todos. Então, um ótimo gol. Eu vou agradecer a todos por varem conosco. Obrigado, tem um bom dia. Música... No segundo dia, a gente vai fazer um city tour pela Argentina para conhecer os lugares principais. É uma coisa que a gente gostou de fazer, porque a gente ia ficar uma semana lá, seis dias, na verdade. E aí fazer um city tour e ajudar a gente a ter uma ideia de onde são os lugares, qual é a distância dos lugares. E eu acabei de ver que eu estou sem minha aliança, que eu tirei para o crossfit e não botei mais de volta. Ainda bem que a Dafa... Podem criticar ele aqui, ó. Critiquem. A BOL. Então a gente vai fazer um city tour para conhecer melhor os lugares e para ter uma melhor noção para poder andar depois, né? Medindo o mapa direitinho para caminhar. Aliás, Buenos Aires é um ótimo lugar para caminhar, porque é um lugar plano, é um lugar super arborizado. E as coisas são muito perto umas das outras, assim, sabe? A gente chegou a andar 10 quilômetros fácil. É, sem perceber. Porque você vai para um lugar aqui e volta. Vai para um lugar ali que está mais pertinho também. É uma viagem que pode ser muito saudável para você. Inclusive, obrigado ao pessoal do Brasileiros na Argentina, que ficou sabendo que a gente ia lá para Buenos Aires e arrumou um descontinho no nosso city tour. Foi bem bacana. Muito obrigado. Um beijo para vocês. Foi bem divertido. A gente se divertiu com o Guia, é verdade. O Guia é uma figuraça. Depois a gente aproveitou para andar bastante e foi conhecer o resto de Buenos Aires. Ó, que céu. A gente se divertiu com o Guia, é verdade. O cachorro corre para o lado errado quando ela joga bote. Que bonitinho, gente. Bom, é bonitinho e burro, né? Não, tadinho. Não, tadinho. Amém. Amém. A gente andou uns 3 km de casa até aqui a Flor Metálica para ver esse monumento da história da humanidade. E os nossos pais estão lá no fundo resgatando um gatinho que está na árvore. Amém. 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 Aí, nossa, é a ponte da mulher. Vamos lá. 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 Vamos lá.